G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Eita, tome um pouquinho de carinho Agora eu te pego de jeito Eu te jogo na cama e faço Tome, tome, tome To todo mundo aqui no tome, tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Te pego na cama e te faço, mulher Te pego de jeito e dou o que você quer Agora que você quer namorar devagarinho Eu sou de programa e também faço com jeitinho Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome A galera não come, tome, vamos que vai, vamos que vai Tome, 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 tome Acorte, aperte, amasse, acorte Garotos de programa Vem pra gente assim, ó Te pego na cama e te passo mulher Te boto de jeito e dou o que você quer Agora que você quer namorar devagarinho Eu sou... Atenção pro toma, toma, hein? E tome, 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 prepara, receba E tome, 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 a galera tá gostando, tá gostando, vai E tome, 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 tome Vai meu cabaco, chora ordinário Arroz, aperte, amassa, garotos de programa Olha o perigo que é agora, hein, é agora, hein E tome, 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 tome a festa Tome, 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 encaixe Tome, 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 tome Para, 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 para Foi você quem pediu amor Tome, 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 tome Gostou, mamãe? E tome, tome, tome É pra receber, não é dó de tomar, hein E tome, tome, é leite ninho, mas tem que tomar bem tomado E tome, 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 tome E tome, 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 tome Minha neto Vai, mamãe, vai Carotos do programa O povo que já a gente tá aqui, legal É, garotos de programa na área, pai Não confunda, não Não é nada que você tá pensando, não Não é nada disso Chega pra cá Essa história é a história que a galera chegou lá na porta de casa e disse o seguinte Foi assim, foi assim, foi assim, chega pra cá E não me chame não, viu Não me chame não, viu Não me chame não, o coral tá afinado Não me chame não, o coral tá afinado Não me chame não, viu Não me chame não, o coral tá afinado Eu saioаю aí, estou de morgação Não me chame não, chegando a minha galera chama pra badalação Dizendo tem zoeira, hoje tem mais condição Levanta dessa cama que o sol já levantou Não me chame não que eu vou Não me chame não, não me chame não Não me chame não que eu vou cair em tentação Não me chame não, não me chame não Não me chame não que eu vou cair em tentação Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não, não me chame não Bota a mãozinha do véu aqui assim, ó Eu disse venha, 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 venha Não me chame não que eu vou Bate, 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 bate Vem até a terra, vem até a terra, vem até a terra Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não, viu? Não me chame não, viu? Que corra um lindo, legal Vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá Garotos de programa Não me chame não, eu disse não me chame não Não me chame não, vou cair na tentação mamãe Não me chame não, esse bocão é pesado Eu disse não me chame não, viu Não me chame não, eu disse não me chame não Não me chame não, não me chame não Tá louvando a gelada, tá? Quando você venha, 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 venha A lourinha só serve gelada, legal Tu vê, tu vê, tu vê, tu vê, tu vê, tu vê Cadê a cabeça? Não me chame não, meu fô Não me chame não, viu Não me chame não, viu? 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 Olha só, olha só! Olha o balanço, olha o balanço! Não perca não! Dois pra lá, dois pra cá! Pensa! Aguante de programa, vaga! Cê me bola, vaga! Programa! Ao vivo! Essa é a história de um amigo meu Que a mulher dele botou ele pra tomar aula de culinária, cara Passava, lavava, fazia de tudo, mas não sabia cozinhar E ele dizia assim, ó Eu passo Eu lavo Eu enxugo É só não cozinho Eu passo Eu lavo Eu enxugo Eu não cozinho Eu só não cozinho Eu só não cozinho, mãe Eu só não cozinho Bota pra lavar Bota pra enxugar Eu já estou cansado de tanto trabalhar E não adianta você me botar pressão Porque hoje eu vou dizer qual é a minha obrigação Eu passo Eu lavo Eu enxugo Somente Eu não cozinho Eu passo Eu lavo Eu enxugo Eu só não cozinho Eu não cozinho Eu só 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 não cozinho E acompanha mais comida pra não cozinhar, legal Jamais, jamais Mas é garoto de programa Mas eu passo, eu lavo, eu enxugo Não aprendi a cozinhar de maneira alguma, hein? Eu passo, eu lavo, eu enxugo Eu só não cozinho, eu não cozinho Eu só não cozinho de dedinho Eu só não cozinho, eu só não cozinho Bota esse dedinho, bota esse dedinho Eu não cozinho, mãe Eu só não cozinho, eu só não cozinho, mãe Minha mulher quer que eu trabalhe todo dia Pra no final do mês eu ganhar uma lixaria De segunda a sexta trabalho na padaria No final de semana quer que eu deixe a casa limpa Bota pra lavar, bota pra enxugar Eu já estou cansado de tanto trabalhar E não adianta você me botar pressão Porque hoje eu vou dizer qual é a minha obrigação Eu passo, eu lavo, eu enxugo a rocha Eu só não cozinho Eu passo, eu lavo, eu enxugo a rocha Passo tudo, passo tudo o que você quiser Eu só não cozinho Eu não cozinho, eu só não cozinho, mãe Eu só não cozinho, eu só não cozinho Eu só não cozinho, vamo lá Eu só não cozinho, vambora Eu só não cozinho, vambora Eu só não cozinho, vambora Os garotos lançou e a galera aprovou Chegou a polícia Eu não cozinho, vambora Eu não entendi o porquê da situação E respondi pra eles Com a rocha do pomão Quando ele me disse Saiu a proibição Eu não posso mais cantar O tal do lendo Tengo lendo, tengo lendo, tengo lendo Olha a tensão da dança Atenção da dança Vem assim ó Pra lá, pra cá, de cá Tengo lendo, tengo lendo, tengo lendo, tengo Tengo lendo, tengo lendo, tengo lendo, tengo lendo Batendo rádio na TV Saiu a divulgação Proibido garotos de programa É isso, meu irmão O prefeito não quer E o juiz me ordenou Quer pra eu não mais cantar O tal do lendo Tengo lendo, tengo lendo, tengo lendo, tengo lendo, tengo lendo Tengo lendo, tengo lendo, tengo lendo Ó autches, mamãe Vai Tengo lendo, 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 tengo Até os grupos de a rocha Vieram me avisar Todo, meu irmão Vai com isso, rapaz O Gugu e o Faustão também vieram pra me aconselhar, que é pra eu não mais cantar O tal do Lengo, bengalengo, 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 de espada Banda-se no teclado, vai Aperta essa tela, vai, aperta, aperta Mete o dedo, mete o dedo, né canto? Que é pra eu não mais cantar O tal do lengo, tengo lengo, tengo lengo Olha a sensualidade, olha a sensualidade no lengo, tengo Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo Ah 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 Mas eu tô rindo Tengo lengo Tengo lengo Andei! Eu já tava chorando Tengo lengo Pare! Garotos! Até quando você vai ficar com esse negócio de Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo Coisa boa rapaz Eu já falei rapaz Eu já falei rapaz Eu já falei rapaz Para rapaz Gostei Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo Cachorro que é valente é desde bem pequenininho Quem enche a barriga é quem come escondidinho O namoro é gostoso quando é feito com carinho O arrocha pra ser bom tem que ser devagarinho Devagar, devagar Mas fome cuidado pra não acelerar Devagar, devagar Sem sair do compásse nem desafinar Devagar, devagar Avião vai no céu, barco vai no mar Devagar, devagar É só alegria e tristeza pra lá O swing é gostoso, o clima é envolvente Os garotos de programa arrastam toda a gente É com você que eu quero arrochar Nesse swing bom, dance, dance devagar Devagar, devagar Mas fome cuidado pra não acelerar Devagar, devagar Sem sair do compásse nem desafinar Devagar, devagar Avião vai no céu, barco vai no mar Devagar, devagar É só alegria e tristeza pra lá Se você já fez essa guitarra chorar E o Tafinha já cansou de tomar Eu vou fazer de uma maneira engraçada Vou fazer de boca um pouquinho da guitarra Din-din-do, din-din-do Cuidado necona pra não empurrar Din-din-do, din-din-do Sem sair do compásse nem desafinar Din-do, din-din-do Avião vai no céu, barco vai no mar Din-din-do, din-din-do Joga o teclado que eu quero arrochar A cunha, a cunha A cunha na... Garoto de programa Ao vivo, ao vivo, ao vivo O swing é gostoso O clima é envolvente Com os garotos de programa Eles arrastam toda a gente É com você que eu quero arrochar Nesse swing, vou e dance, dance devagar Devagar, devagar Cuidado negão pra não empurrar Devagar, devagar É só alegria e tristeza pra lá Devagar, devagar Avião vai no céu, barco vai no mar Devagar, devagar Chora a guitarra, eu quero arrochar Dá-lhe, 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 dá-lhe Garoto de programa A cunha na... Garoto de programa Oi! Olha o negócio agora esquentou, o negócio O negócio esquentou Vai pra cá! Vai pra cá! Vai pra lá! Alô, galera do capeta! Prepara, vem aí que eu vou tomar Prepara, prepara! O cabelo tá duro e não pega penteado Passe água Mas o pente escovo não dá resultado Passe água Eu quero ir pra pente e não sei o que faço Passe água E quando o vento bate e fica todo arrepiado Cabelo tá duro e não pega penteado Passe água Passe pente e escovo não dá resultado Passe água Eu quero ir pra pente e não sei o que faço Passe água E quando o vento bate e fica todo arrepiado Eu já falei mamãe Eu já falei mamãe Passe! 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 Eu disse passe água nele Passe! Passa! Passa! Passe água nele Passe! Passa! 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 Passe água nele Passa, olha o cabelo, olha o cabelo Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo é movida Passa, passa, passer água nele Passa, passa, passe água nele Passa, passa, passer água nele Passa, passa, using up Olha aí, olha aí, olha o balanço, olha o balanço Garotos de programa, a minha, a a a a a A o a a a, a a a a a a, a a a a a a A a o a a Meu cabelo tá duro e não pega penteado Faça água, faço pin de escovo e não dá resultado Faça água, eu quero ir pra frente e não sei o que faço Faça água, e quando o vento bate fica todo arrepiado Cabelo tá tudo e não pega penteado Passe água, passe água, passe o peito em escovo e não deu resultado Eu quero ir pra frente e não sei o que faço Passe água, passe água E quando o vento bate fica todo arrepiado Eu já falei mamãe, eu já falei mamãe Passe, 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 passe Passe água nele, passa, passa Passe água nele, passa, passa Passe água nele, passa, passa Passe água nele, passa É, parece cabelo, hein O meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo é movido a água Morrendo, mas ele é movido a água É, ele é movido a água Passe, passe, passe Passe água nele, passa, passa Passe água nele, passa, passa Passe água nele, passa Passa, passa Passa água nele, passa Passa água nele, passa Passa água nele, passa Pelebande, olha só Vai na paz, vai na paz, vai na paz Pra lá, vai pra cá, garotos de programa Anda todo empunadinha, todo mundo já conhece Vai piriguete, vai piriguete Tá limpando a minha carteira, mas minha vida então com net Vai piriguete, vai piriguete Sobre marca de importado, todo carro ela conhece Vai piriguete, vai piriguete Se percebe que eu tô cheio, cola mais do que chiclete Vai piriguete, vai piriguete Toda boçalzinha, toda tirazinha Anda cheio de marra, só quer ser patricinha De celular na mão você até que é bonitinha Piriguete na verdade você é mesmo metidinha Vai sua metidinha, vai sua metidinha Vai sua metidinha, pode, pode, pode Vai metidinha, vai, vai, vai na metidinha Vai, 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 vai Eu disse, faça metidinha, faça metidinha Faça metidinha, a minha não Faça metidinha, faça metidinha Olha a guitarra, olha a guitarra, olha a guitarra, chega pra cá, a guitarra, chega pra frente, pra frente, pra frente Anda toda empidinha Anda toda empidinha, todo mundo já conhece Vai piriguete, vai piriguete Tá limpando a minha carteira, mas que eu vi de componete Vai piriguete, vai piriguete Sobre marcas de importado, todo carro ela conhece Vai piriguete, vai piriguete Se percebe que eu tô cheio, cola mais do que chiclete Ela é muito bossal, viu Tá tirando hora, tá tirando hora Junto da bossalzinha, toda tiradinha Anda cheio de marra, só quer ser patricinha De celular na mão, você até que é bonitinha Periguete, na verdade, você é muito metidinha Faça metidinha Eu tá metidinha, vai piriguete Faça metidinha Me dá sua metidinha Me dá sua metidinha O que? Tá tirando o homem? Pra lá, pra cá, pra cá, olha Chora a guitarra que eu quero arrochar Aperte, chora a guitarra que eu quero arrochar Garotos, chora a guitarra que eu quero arrochar Minha mão Virou boate, virou boate Pula, sai do chão, pula, pula, sai do chão Arrocha, 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 arrocha Os garotos, sai do porvão Mas que requebrado, ai que coisa linda Olha o swingado, meu dessa menina Esse rebolado, não tá nada mal Se passar o sabonete vai ficar assim, ó Pega o sabonete, bote pra arrochar Pega o sabonete, bote pra arrochar Vambora Pega o sabonete, bote pra arrochar Pega o sabonete e vai Vem cá menina No bole, bole Se requebrando Tome seu banho também Teu corpo lindo, todo suado Vem, é hora da higiene Hora de passar o sabonete Vem cá Não pegue o sabonete, bote pra arrochar Pega o sabonete, bote pra arrochar Vambora Vambora Pega o sabonete, bote pra arrochar Queira cor de rosa, a mãozinha pra cima Vai mamãe, vai mamãe, vai mamãe, vai Desliza, desliza, desliza Olha a mãozinha pra cima, vem Vai, 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 vai Não para, não para Pegue o sabonete, bote pra roxar Pegue o sabonete, bote pra roxar Venha, pegue o sabonete, bote pra roxar Pegue o sabonete e vai Vem com a menina, no bole, bole Se requebrando, tome seu banho também Teu corpo lindo, todo suado vem Vamos passar esse sabonete agora juntos Vambora, vambora, vambora Pegue o sabonete, bote pra roxar Pegue o sabonete, bote pra roxar Pegue o sabonete, bote pra roxar A galera com a mãozinha direita pra cima e batendo Vem, batendo, vem Passe o sabonete, mamãe, vai passando Vai, vai, mamãe, vai, mamãe, vai, mamãe Prontos de programa Tome Passe, repasse, repasse, repasse o sabonete Alô, dona Maria Passe o sabonete, ordinário Vambora E vai, 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 vai Pegue o sabonete, bote pra roxar Tome Pegue o sabonete, bote pra roxar Como é que é? Pegue o sabonete, bote pra roxar Pegue o sabonete e vai Virou discoteca Pula, sai do chão Pula, sai do chão Vai, pula, sai do chão Atenção, atenção Agora é clube das mulheres É pra tirar roupa, hein É pra tirar roupa Só não pode ficar novo Só não pode ficar novo Vai, vai Ele vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, mamãe Agora é minha vez Agora é minha vez Agora é minha vez Devagarzinho, devagarzinho Fecha os olhos Fecha os olhos Menor fecha os olhos, menor de 18 anos não pode ver Vai, 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 vai começar Tira a camisa, tira a camisa, vai Tira, tira Solta o grito, galera Um demais O bicho tá pegando, pai A galera gosta, não quer sucesso A gente toca, pai Chega, galera Vem logo pra cá Vou fazer minha levada Vocês vão gostar O som é maneiro É de enlouquecer Gatinho, ziga Você é pagodeira, você é pagodeira Mexer, mexer Vai, mamãe, vai, mamãe Mexer, mexer Mexer, mexer Mexer, mexer Viu como é fácil? Você aprendeu Da próxima vez vai fazer Você e eu Agora se prepara Sabe por quê? Quando a banda der um break Vocês vão mexer 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 Vai, vai Mexendo Desgava Mexer Eu vou mexer com o seu coração Isso é amor, não é pura emoção Essa levada você vai gostar de fazer Porque eu vou mexer com você Mexer 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 Vai, mamãe Vai, mamãe Mexer Mexer A galera tá chegando A galera gosta da bufuga Mexer Mexer Agora rebola Agora rebola Vai mexendo Vai mexendo Vai até o chão Vai até o chão Desce, negão Desce, negão Desce, negão Viu como é fácil Você reaprendeu Na próxima vez vai fazer Você e eu Agora se prepare Sabe por quê? Quando os garotos deram um break Você vai mexer 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 Vai, mamãe Mexer 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 Não é o negócio do seu São os garotos de programa, pai Se não aguenta a dica, negão Já ouvi isso é por lá, hein? Tá vendo? Tá vendo? Mexer 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 Essas meninas tão tirando onda de mocinhas Rondou maracutaia e eu descobri No muro da vizinha eu vi uma dizer assim Tem que rolar din-din Tem que rolar din-din, tem que rolar din-din Olha só faço amor contigo se rolar din-din Tem que rolar din-din, tem que rolar din-din Olha só faço amor contigo se rolar din-din Vejam como essas meninas são assanhadinhas Gostam de ir pra festa pra rochar apertadinhas De volta para casa elas comentam com prazer Ontem passei a noite ouvindo a dizer Tem que rolar din-din, tem que rolar din-din Tem que rolar din-din, tem que rolar din-din Olha só faço amor contigo se rolar din-din Tem que rolar din-din, tem que rolar din-din Olha só faço amor contigo se rolar din-din Ah se essa moda pega Eu hein, ainda bem que eu só faço por amor Na rua que eu moro só tem gatinhas E vem tirando onda, andam tudo empinadinhas E quando alguém bola e não dá uma risadinha Essas meninas tão tirando onda de mocinhas Rolou maracutaia e eu descobri No muro da vizinha ouvi uma dizer assim Tem que rolar din-din Tem que rolar din-din, tem que rolar din-din Olha só faço amor contigo se rolar din-din Olha só faço amor contigo se rolar din-din Tem que rolar din-din, tem que rolar din-din Olha só faço amor contigo se rolar din-din Tem que rolar din-din, tem que rolar din-din Olha só faço amor contigo se rolar din-din Comigo não, comigo só se for por amor É assim galera, é assim, chega pra cá É um, dois, um, dois, três, sai Sai do chão, sai, 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 sai Alô Zuer, essa vai pra você meu irmão Alô galera da Jocarte Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Lambadeira papai Pirilipiti, pirilipiti Pirilipiti, pirilipiti É pra lambadear, é pra lambadear, vem Pirilipiti, pirilipiti Pirilipiti, pirilipiti Quero ver você mais lança no corpo O corpo todo Quero ver você bailando comigo Quero ver você balançando o corpo O corpo todo Quero ver você bailando comigo Pirilipiti, pirilipiti Vai no mamãe, vai papai Pirilipiti, pirilipiti O bicho tá pegando, o bicho tá pegando Pirilipiti, pirilipiti Vai devagar, vai devagar, vai devagar Pirilipiti, pirilipiti Pirilipiti é uma dança nova Divade o coração Vem muchacha linda dançar comigo Vem dançar que é bom Vem colar o umbigo comigo Ai, 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 ai Se quiser pode ser sem compromisso Pirilipiti, pirilipiti Vai mamãe, vai mamãe Pirilipiti, pirilipiti Esse é o swing, vai vai Pirilipiti, pirilipiti Pirilipiti, pirilipiti Vai na paz, vai na paz, devagar Devagar Olha a polícia militar na, amigo Segura Alô galera dos capeta, pai Prepara a minha, legal Pirilipiti, pirilipiti Olha os garotos Pirilipiti, pirilipiti Lapa feia mamãe Pirilipiti, pirilipiti Pirilipiti, pirilipiti Quero ver você balançando o cuervo O cuervo, tuero Quero ver você bailando comigo Quero ver você balançando o cuervo O cuervo, tuero Quero ver você bailando comigo Vem, pirilipiti, pirilipiti Pirilipiti, vai mamãe, vai mamãe Pirilipiti, pirilipiti Pirilipiti, pirilipiti Se quer pra apertar, mal falo Pirilipiti, pirilipiti Pirilipiti é uma dança nova Que invade o coração Vem muchacha linda, dança comigo Vem dançar com Vem colar um bigol com um bigol Se quiser pode ser sem compromisso Pirilipiti, pirilipiti Vai mamãe, vai mamãe Pirilipiti, pirilipiti Tá massa, negão, se jogue Pirilipiti, pirilipiti Olha que se gostou do pai Pirilipiti, pirilipiti Um, dois, três e Comunicação Vai mamãe, vai Comunicação Se joga, negão Comunicação 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 Pirilipiti, pirilipiti Lombadeira, mamãe Pirilipiti, pirilipiti Claro, não, 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 não Pirilipiti, pirilipiti Pirilipiti, pirilipiti Lebolê, bolê, 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 bolê Assim é que dança, negão Pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente, pra frente Vem pra trás, vem pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Vem dançar que é bom Garotos de Paraná Se acaso me perguntam Se algum amor esconde Vem você e me responde Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez, talvez Mais os dias estão passando Eu vou me desesperando E você tá se esquivando Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez, talvez Estar pedindo tempo Pensando, pensando Tudo que mais quero Até quando, até quando Mas os dias vão passando Eu vou me desesperando E você nasce esquivando Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez Talvez, talvez Talvez, talvez Bota a mãozinha assim, ó Busca lá, busca cá A galera gosta, a galera gosta Galotos de Paraná 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 Se acaso me perguntam Se algum amor esconde Vem você e me responde Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez, talvez Mas os dias tão passando Eu vou me desesperando E você tá se esquivando Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez, talvez Está perdendo tempo Pensando, pensando Tudo que mais quero Até quando, até quando Mas os dias tão passando Eu vou me desesperando E você tá se esquivando Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez, talvez Está perdendo tempo Pensando, pensando Tudo que mais quero Até quando, até quando Pode apertar, pode apertar Mas os dias tão passando Eu vou me desesperando E você tá se esquivando Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez, talvez Talvez... 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 E rarê rama, dá uma raladinha E rarê rama, dá uma raladinha E rarê rama, dá uma raladinha E rarê rama, dá lá ralado E rala 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 E rala 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 Eu disse dá uma raladinha Essa é nova, essa é nova É dos garotos, legal Garotos de programa Minha natadinha Olha, garotos de programa E rarê rama, dá uma raladinha E rarê rama, rarê rama Eu disse rarê rama Dá uma raladinha E rarê rama, dá uma raladinha E rarê rama, dá uma raladinha E rarê rama Eu disse rarê rala 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 Eu disse rarê rala 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 Dá uma raladinha Vai mamãe Ramão, Ramão, Ramão do Ramé do Ramão Jala, rala, 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 rala Eu disse, dá uma raladinha Rarê, rama Dá uma raladinha, rarerama Dá uma raladinha, rarerama Dá uma ralada, io disse, dá uma raladinha Rala, 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 eu disse dá uma raladinha Ramão, derramão, derramé, derramão Ramão, derramão, derramé, derramão Ramão, derramão, derramé, derramé, derramão Eu disse dá uma raladinha Rare, rama, dá uma raladinha Rare, rama, dá uma raladinha Olha a ralada, olha a ralada Cabaco deu a raladinha Garotos de programa Deu a raladinha Olha a companhia Garotos de programa Ao vivo Essa conta é a história de muitos corações Preste atenção, vai Eu não vou dividir você Meu coração faz tudo Garotos de programa A cunha na... Muito apaixonado É pra namorada igual Você está fazendo amor com outra pessoa Quer que meu coração aceite uma boa Estou morrendo aos poucos ao passar dos dias Pois é Não consigo dormir, penso a toda hora Peço todo dia pra que vá embora E se voltar pra mim, que seja toda minha Saiba que eu estou sofrendo Saiba que eu estou sofrendo Por saber que estou perdendo Para alguém que não te merece Será que está cega assim? Será que está cega assim? Pra não enxergar em mim O que eu fiz e ainda vou fazer Pra ter você Será que ainda vai voltar pra mim? Será que ainda vai voltar pra mim? Será que você esqueceu Será que você esqueceu Será que você esqueceu De tudo entre você e eu Será que você esqueceu Eu não vou conseguir viver Meu coração faz tum 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 Garotos de programa Muito apaixonado Garotos de programa Meu coração faz tum tum Saiba que eu estou sofrendo Por saber que estou perdendo Para alguém que não te merece Já pensou? Será que está cega assim? Pra não enxergar em mim O que eu fiz e ainda vou fazer Pra quem sabe canta Quem sabe canta Será que ainda vai voltar pra mim? Não quero ter você assim Tá lindo Eu não vou dividir você com ninguém Será que você esqueceu Será que você esqueceu Será que você esqueceu De tudo entre você e eu Será que você esqueceu Eu não vou conseguir viver Meu coração faz tum 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 Tô todo arrepiado Tô todo arrepiado aqui Legal Me liga isso, me liga isso Meu coração faz tum tum Tô todo arrepiado aqui Tô todo arrepiado Vocês têm brincadeira Garotos Ao vivo, né? Vamos embora, vamos embora Garotos De programa Ando dando voltas na cidade Para ter uma esperança E ainda posso te encontrar Sofro de amor por ansiedade Com o choro preso na garganta Tenho medo de não te ver mais Quero consolar meu coração Que está sofrendo outra vez Sofrendo de amor Não sei se vou te contar Essa vida na solidão Fica em mim um passeio Esse amor que de mim não sai Só sei se vou te contar Essa vida na escuridão Fica em mim um passeio Não me deixe sozinha mais Garotos De programa Eu fico querendo me lembrar Sempre de tuas palavras Que costumava me consolar Sofro de amor por ansiedade Com o choro preso na garganta Tenho medo de não te ver mais Quero consolar meu coração Que está sofrendo outra vez Sofrendo de amor Não sei se vou te contar Não sei se vou te contar Essa vida na solidão Fica em mim um passeio Esse amor que de mim não sai Não sei se vou te contar Essa vida na escuridão Fica em mim um passeio Não me deixe sozinha Minha mãe Não sei se vou te contar Essa vida na solidão Fica em mim um passeio Esse amor que de mim não sai Não sei se vou te contar Essa vida na escuridão Fica em mim um passeio Não me deixe sozinha mais Não sei se vou te contar Não sei se vou te contar Garotos de programa Garotos O amor me cegou e eu não vi Em que você namorava outro alguém Mas hoje eu me vejo em ciúmes Porque você pertence a ele Sei que o outro na história sou eu E agora eu me sinto traído Você vai me dar mais um beijo E voltar para os braços daquele bandido O que vou fazer com o meu coração dividido Eu amo você Mas não posso largar meu marido Pois ele me dá segurança Tenho certeza que ele me ama E você só me jura amor na cama E você só me jura amor na cama Não vou negar Que me sinto traído por ele Eu não vou negar Estou morrendo de ciúmes dele Não vou negar Eu me sinto traído por ele Eu não vou negar Estou morrendo de ciúmes dele Garotos Diplogrames O que vou fazer com o meu coração dividido Eu amo você Mas não posso largar meu marido Pois ele me dá segurança Tenho certeza que ele me ama E você só me jura amor na cama E você só me jura amor na cama Não vou negar Eu me sinto traído por ele Eu não vou negar Estou morrendo de ciúmes dele Não vou negar Eu me sinto traído por ele Eu não vou negar Estou morrendo de ciúmes dele Doce E agora continua por caralho Que programa Ao vivo Ao vivo E essa vai pros casais apaixonados, hein? Hora de falar de amor Hora de sentimento Aproveita pra falar tudo aquilo Que você tava com vontade de dizer Aproveita, aproveita Galatos de programa Aqui é na... Se você pudesse ouvir Tudo que eu tenho a dizer Não iria entender Não iria enxergar A mais pura melodia Que eu quis escutar Dediquei a você Para ouvir e sonhar Eu preciso te dizer Que te amo Eu preciso te dizer Que te quero Sem você Minha vida Não tem valor O destino me levou A você Não prometo Que não posso dar Mas te dou Minha vida E todo Se as estrelas deste céu Ouvisse o mar azul Seria tudo azul Meu anjo Se as estrelas deste céu Ouvisse o mar azul Seria tudo azul Meu anjo Meu anjo Meu anjo Meu anjo Arrocha, arrocha aí, ó Por você O mundo não existiria o mal Mas por que você Você me faz sofrer Você me faz sofrer Assim Se as estrelas deste céu Se as estrelas? Ouvisse o mar azul Seria tudo azul Meu anjo Meu anjo Meu anjo Meu anjo Arroche, 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 arroche A pia na ah ah Na ah 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 Garouça Na ah 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 Vilequice, vilequice Tá massa, legal Tá vó, chão, mano Bom demais, bom demais, bom demais Ga 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 garouça E hoje eu vou ficar a noite inteira A tia espera para dançar Uma rocha Começa dois pra lá, dois pra cá Mas eu vou fazer de um jeito que eu sei Que você gosta E de tanto gostar Você me pede por favor Vem lá com meu parinho Na rocha fazer amor Eu vou, eu vou Não posso mais ficar assim Vendo você carente a me pedir Vambora Lutava na bunda na cara Um puxão de cabelo Eu sei que você gosta Na cara da bunda Baixa o papai Lutava na bunda na cara Um puxão de cabelo Eu sei que você gosta E se for numa rocha Pede a parinho Pede a parinho que eu vou Pede a parinho que eu vou Mamãe Eu sei que você gosta Enquanto eu faço assim A punha Joga pro lado e pro outro Rebola esse corpo E vai até o chão Até o chão Até o chão Até o chão Joga pro lado e pro outro Rebola esse corpo E vai até o chão Mãe Pode não tapa, não tapa, não tapa Não tapa na bunda na cara Um puxão de cabelo Eu sei que você gosta Willy kid e Willy cat Não sai que sua gosta Vai lá, vai pra cá Aperta mamãe Aperta vai embora Garoto de programa Aqui na rocha E se for numa rocha Pede a parinho que eu vou Que eu vou, mamãe Eu sei que você gosta Quando eu faço assim Minha Joga pro lado e pro outro Rebala esse corpo e vai até o chão Joga pro lado e pro outro Vai até o chão Joga pro lado e pro outro Rebala esse corpo e vai até o chão Um tapa na bunda, na cara O puxão de canela Eu sei que você gosta Você gosta, eu sei que você gosta Eu tava na bunda, na cara O puxão de cabelo Eu sei que não adianta ficar danizada Dança com ela, amigão Eu tava na bunda, na cara O puxão de cabelo Você gosta, mãe Eu tava na bunda, na cara O puxão de cabelo Eu sei que você gosta Coisa boa, coisa boa, coisa boa Pra lá Depois joga pra cá Dá uma paradinha Claro, que você gosta, mãe Eлен NI Eu sei que você gosta Eu sei Elegant A A A B